Música Hoje no programa 9 minutos a gente volta a abordar aquelas tantas vertentes da cura Nós vamos conversar com a terapeuta médica e terapeuta Shani Perin Shani, você está sempre meio que ligada nessa identificação de possibilidades de cura E você está trabalhando agora com o EMDR que traduzir, temos aqui, desensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares Vamos conversar isso bem do começo mesmo, explicando o que é isso Primeiro eu gostaria de falar do meu comprometimento com a cura Eu sempre fui ligada à cura, então curso de medicina, na dermatologia, depois passando para psicoterapias Na área do Passwork, que é autoconhecimento e transformação E agora eu me identifiquei com mais essa prática psicoterapêutica EMDR É uma prática recente, ela é de 1987 E ela veio para romper com paradigmas em cima de práticas sempre muito verbais, oralizadas e longas Então é uma prática que visa, através da estimulação dos hemisférios cerebrais Eu consigo ir no conteúdo de memória e indo a esse conteúdo de memória Eu consigo fazer uma dessensibilização desse conteúdo, ou seja, dessa dor, dessa memória de dor Eu dessensibilizo e eu consigo fazer um ressignificado Então é por isso o nome Pode ser através do movimento dos olhos, mas ela pode ser tátil também Ela pode ser através de estímulos tátils, você pode bater no joelho do paciente Ou você pode fazer o estímulo tátil a nível de ombro Pode ser também auditivo, lado direito, esquerdo Qualquer movimento, estímulo que provoque estímulos nos nossos hemisférios cerebrais, direito e esquerdo O paciente é instado, então, nesse caso, a evocar a memória Exatamente Ele precisa ter consciência dessa memória Isso, então quando ele chega no consultório, a primeira pergunta que é feita é O que te perturba? O que te traz aqui? Qual é o seu ponto de conflito? Quando ele nos procura, ele nos procura com algo que está em conflito, com algo que está perturbando Então a primeira pergunta é essa O que te traz aqui no consultório? Então ele vai falar O que me traz aqui é uma memória intrusiva É algo que eu vivi e mesmo que eu não esteja pensando nisso, de repente isso vem à minha mente Então eu tenho as memórias de trauma e tenho as memórias perturbadoras Que são elementos de um passado que vem para o presente, onde nada daquilo está acontecendo agora A minha realidade é outra, mas aquilo vem e rouba a cena do meu presente Então é o passado que ocupa o lugar do presente Então essa técnica leva o passado a ocupar o lugar de passado Olha que coisa linda A memória fica presa no evento passado Ela fica presa no evento passado, tomando o lugar do presente Então em vez de você viver a sua vida do presente O passado invade o espaço do presente É uma prisão isso É um sofrimento muito grande Tanto pode ser um processo continuado que determinou um sofrimento Ou pode ser um grande trauma, né? É, exato Essa técnica quando foi criada pela psicóloga americana, pela Francine Shapiro Repito, em 1987 Ela foi criada e no início ela foi muito focada para trauma Trauma específica Trauma específica Trauma específica Tanto que ela começou esse protocolo dela com os veteranos de guerra do Vietnã Mas depois se viu que para situações crônicas Infância, situações de menos valia na infância Onde uma autoridade por várias e N vezes se dirige a uma criança de uma forma pejorativa De uma forma de menos valia Então não é algo contundente, não é algo pontual Mas esse efeito crônico gera uma crença de impotência E gerando essa crença de impotência Você tem inúmeras possibilidades para galgar N coisas na vida E você sempre carrega aquele estigma que você é menos Então você carrega uma crença negativa No lugar de trauma, a gente pode colocar as crenças negativas que a gente carrega Então a gente evoca a crença negativa que o paciente traz sobre si mesmo Como se fosse a situação do trauma dele, desse trauma único E a gente ressignifica Sim, porque olha bem, veja bem Não basta apenas, digamos assim, se enfraquecer e até dissolver aquela memória Você tem que colocar alguma coisa no lugar Perfeito, você tem que colocar alguma coisa no lugar Por isso que é uma dessensibilização e um reprocessamento São duas etapas Então eu vou naquele conteúdo de memória Eu vou naquilo que doeu Vamos colocar assim Eu vou naquele ponto de dor Mexo naquilo ali que está meio que encapsulado, arquivado, guardado Então você abre aquilo É como se você lancetasse um tumor Que está ali Enquanto você não lanceta aquilo, aquilo está ali, fechado Latejando e doendo Latejando e doendo Aí você lanceta, abre Você abre através da estimulação dos hemisférios Você traz um ressignificado daquilo Porque o pessoal passa a ter uma nova percepção Porque o grande lance da vida Você não muda nada fora Você muda dentro sempre Você muda o quê? Você muda a sua percepção É sempre assim Por isso que a cura nunca está fora Por isso ela sempre está dentro A questão da gente mudar a nossa percepção E aí você consegue mudar a percepção Agora, Xena, veja bem O EMDR, vamos chamá-lo lá Exenciado a sigla inglesa, né? Isso, isso Que é reprocessamento da significação Ele é prescrito também como solução de terapia breve e eficaz Para ansiedades Mas como é que faz então? Porque ansiedade é uma coisa meio difusa, não? É A ansiedade é uma coisa meio difusa Você não tem um evento específico Que indique o início de um processo de ansiedade Como é que a gente faz? Ansiedade, quando você trata da ansiedade Que é uma causa bastante frequente em consultório Você vai perguntar ao paciente pelos disparadores O que é um disparador? É uma situação presente Que leva ele a sentir ansiedade Então ele traz os disparadores Ah, quando eu chego no meu trabalho, o chefe Quando eu vejo o chefe A forma como o chefe fala comigo Aquele tom de voz Então você vai buscar pelos disparadores Quando você faz essa pesquisa com ele Você vai lá no passado e pergunta a ele Quem na sua infância fazia essa mesma abordagem com você? Ele vai lá na infância e fala Ah, eu tinha Eu tinha um pai, eu tinha um avô, eu tinha um irmão Que quando ele me fazia essa abordagem Era uma abordagem que era rude Eu não me sentia bem Então essa ansiedade que eu sinto hoje Na verdade, ela está lá atrás Então quando eu pego essa história lá de trás Eu trago isso como a memória-alvo E eu trabalho essa memória-alvo Quando eu solto lá atrás O chefe aqui some Porque ela não está aqui Isso agora que acontece É só e tão somente um disparador De algo que eu estou guardando lá da minha infância De uma autoridade que quando eu defrontava Eu me sentia tão menor Tão indefeso Que quando eu encontro isso aqui agora me dói Em nove minutos estamos conversando com a médica e terapeuta Xene Perin Voltamos já Voltamos com nove minutos Que traz hoje a médica e terapeuta Xene Perin Xene, voltando à abordagem do EMDR Quais são as... Nós mencionamos ansiedade E você falou a evocação Ou a ressignificação de memórias traumáticas Mas do ponto de vista de distúrbios comportamentais Em que ela se aplica mais? Então, o que mais a gente atende no consultório é a ansiedade E os traumas de evento único Então, ela é muito eficaz para traumas únicos Então, assim, casos de abusos Casos de sequestro, casos de traumas Assaltos mesmo Assaltos A pessoa fica em potência perante Então, esses eventos únicos Ela realmente tem a característica de ser breve e focada Então, é o que a gente chama dos alvos A primeira coisa é estabelecer uma excelente relação médico-paciente Para que ele traga a história mais completa possível Então, ele trazendo aquele histórico Então, a gente faz... A gente elege os alvos E daí a gente vai trabalhando Ah, por isso que, inclusive, quando ela surge Ela é aplicada no primeiro momento Ela foi colocada como uma terapia descoberta Para abordar estresse pós-traumático, né? Estresse pós-traumático Por isso que ela ficou muito focada nesse início Depois se descobriu que ela poderia ir para essas situações crônicas Principalmente essas situações de infância Inclusive as técnicas de abordagem tátil, né? Porque antes também, no começo, era só o movimento do olho Tanto que se ela fosse dar o nome hoje em dia Ela daria outro nome Ela mesmo fala isso nos conversos dela Fala que se ela fosse dar o nome Que agora já não dá mais para mudar Porque antes ela pensava que fosse só através do movimento dos olhos Então o nome ficou muito restrito Ficou como se você só conseguisse fazer o estímulo dos hemisférios cerebrais Através do movimento dos olhos Quando na verdade não é assim Você tem o estímulo tátil e o estímulo auditivo Agora, de qualquer maneira, qualquer que seja estímulo Ou movimento dos olhos ou movimento tátil Sempre é requerido a evocação do evento da memória ruim, né? Sempre, sempre você pede ao paciente para poder evocar Quando ele entra na perturbação Ou seja, quando ele entra na dor É ali que você começa a fazer o estímulo Porque, a nível cerebral, ele tem redes de cura Que existem igual como existe na pele Quando você faz um ferimento, quando você tem um corte na pele O nosso organismo, ele é auto-reparador Então, assim como a pele se repara sozinha, como o corpo se regenera As nossas feridas mentais também Então, quando você começa a fazer esse estímulo dos hemisférios cerebrais Você desperta uma rede que vai buscar pela cura Então, é acreditando nesse processo intrínseco de cura É tanto que a gente fala É o seu cérebro que realiza a cura E você que controla o processo É algo inato Assim como a pele se regenera e a gente vê O nosso cérebro também, ele tem as vias Ele tem as conexões Um processo neuroquímico se interrompendo As antigas sabedorias falam de uma sabedoria do corpo, né? O corpo tem uma sabedoria, né? Ele tem uma sabedoria inata Inata Tanto que as crianças, quando tem anemia ferro-priva Elas comem tijolo Elas comem parede Elas sabem que ele tem ferro É a nossa sobrevivência mesmo Ele se cura Nós temos esse bálsamo Agora, olha bem, ela oferece então Essa possibilidade de respostas mais rápidas, né? Você falou que ela era antiparadigmática No sentido de Você sempre associar terapia A uma capacidade da pessoa Fazer um discurso A partir desse discurso O terapeuta interfere Para identificar atos falhos, né? O texto subjacente daquele discurso Nesse caso, isso aí É, nesse caso aqui Ela vem romper com isso Porque quando você começa a fazer os estímulos E o paciente começa a evocar o material Ele tanto pode dividir esse material com você Como ele pode processar todo dentro da mente dele Que o efeito terapêutico é o mesmo Tá, e vocês trabalham Você tem, dependendo de cada transtorno identificado Você tem a sua noção do número de sessões que são necessárias? É, os pacientes sempre me fazem essa pergunta Quantas sessões você acha? É, é muito difícil Porque, assim É com o progredir Que a gente vai sentir a necessidade de cada um Porque, incrível Quando a gente começa a soltar um ponto de dor Faz link com outros Que ele nem havia contactado Então, assim Quando ele vê que está soltando esse aqui Ele traz outros E aí a gente vai soltando É uma rede, realmente, entende? E, assim, eu acho que O grande ponto, né? É a sensação de bem-estar Que o outro vai sentindo Então, ele começa a se sentir mais capaz Ele começa a se sentir mais operante Então, ele começa a ter o desejo de rever outros pontos Então, é ele mesmo que vai dando esse tom E tem momento também que ele fala Olha, realmente, eu sinto que a minha ansiedade melhorou bastante Você vê nos olhos dele Que ele está com uma autoconfiança e uma segurança E esse é o momento dele partir para a carreira solo dele E é essa a proposta Esse é o momento para a alta performance Esse é o grande contentamento, né? De um terapeuta Agora, e como é que você está conjugando isso agora com o patchwork? Pois é Eu estou, assim, muito feliz Porque estou sentindo realmente com a metáfora do pássaro, sabe? Duas asas O patchwork com autoconhecimento Com um anancial enorme De transformação E esse outro instrumento mais preciso Então, o histórico da pessoa O manancial Quando eu vejo que aquilo está um pouco agarrado Que ele não está conseguindo deslanchar Então, o MDR vem realmente como um laser E ajuda a soltar ali Então, essas duas técnicas juntas Estão trazendo um resultado bastante interessante Mais sua vivência, sua sensibilidade A sua preocupação em cuidar do outro E mais coisa além disso, né? Ah, é um todo, né? É um todo Bom ter você de novo aqui, Shani Muito grato pela sua presença Muito obrigada Eu fico muito feliz de estar mais uma vez com você Quero te agradecer E quem tiver necessidade ou interesse Pode nos contactar pelo telefone 9963-3608 Isso aí Em nove minutos a gente contou com a presença da médica e terapeuta Shani Perim Até já Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Tentando entender 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 Obrigado.